E queria contar um pouquinho para vocês sobre Óticas Carol, para aqueles que não conhecem, já somos um grupo de mil lojas hoje no Brasil, presença literalmente de norte a sul, onde o crescimento exponencial se deu nos últimos nove anos na gestão do Ronaldo, que é o nosso atual presidente, e contar um pouquinho da importância do papel entre franqueador e franqueadora, e como que a gente enxerga isso dentro de casa. Trouxe aqui uma breve apresentação minha, acho que já foi dito, não é preciso a gente entrar nela, mas eu falo que o pulo do gato na Carol foi quando a gente entendeu que nós somos, sobretudo, uma rede de relacionamento. Carol, na sua essência, ela é uma franqueadora prestadora de serviços, nós não produzimos o produto, nós não somos uma franquia que a gente chama de verticalizada, então o nosso franqueado, primeiro, a grande maioria vem até a gente como conversão de bandeira, então ele já tem uma ótica e ele decide se tornar Óticas Carol, pela segurança, para poder ter um futuro e se ver inserido no mercado ao longo dos anos, porque o mercado vem mudando de formato, basta a gente olhar os mercados mais maduros, como Estados Unidos, Europa, onde são redes que predominam ao invés de nicho e a cada vez mais a gente vê espaço para pequenos empresários quando é nicho e algo muito bem estruturado.